Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net Nessa semana eu vou iniciar a implementação das consultas CQRS no nosso projeto usando a biblioteca Mediator Então nós vamos continuar a implementação do padrão CQRS no projeto Application E na semana anterior nós implementamos os comandos CQRS onde nós usamos a biblioteca Mediator para expor os comandos para a nossa API Nós então criamos os comandos e os respectivos manipuladores, os handlers Realizando as operações que alteram o estado da entidade e persistem as informações no banco de dados No nosso caso estamos usando o MySQL Nós estamos usando aqui os recursos do Entity Framework Core como ferramenta ORM para persistência E nós temos aqui as operações que modificam o dado Então nós criamos os comandos Create Member Command, Update Member Command, Delete Member Command E nesta semana nós vamos implementar as consultas ou queries CQRS As consultas estão relacionadas a recuperação de dados de um sistema de armazenamento Então para o nosso exemplo nós vamos criar consultas definindo a operação de consulta e seu manipulador ou handler Seguindo a mesma lógica usada na criação dos comandos Assim nós vamos juntar a consulta com seu manipulador em uma única classe de consulta E aqui para otimizar as consultas nós vamos usar o DAPR ao invés do Entity Framework Core Então o DAPR ele é uma biblioteca de mapeamento de objeto relacional leve e de alto desempenho Ele é mais direto e oferece um controle mais granular sobre as consultas SQL E com ele nós podemos realizar consultas com o melhor desempenho Então para otimizar as consultas nós vamos implementar aqui as consultas usando o DAPR Então nós teremos ao final os comandos que representam as operações que modificam o estado E consultas que representam as operações de leitura que recuperam dados do sistema No nosso exemplo nós estamos usando apenas um banco de dados Pois isso não é um requisito para implementar o padrão CQRS No entanto é possível usar dois bancos de dados separados Um para operações de escrita, comandos e outro para operações de leitura, consultas Este é um cenário comum para otimizar o desempenho e escalabilidade Uma vez que os requisitos de leitura e gravação podem ser diferentes no sistema Então para manter os dados atualizados usando essa abordagem entre os dois bancos de dados Nós podemos realizar a sincronização E aí nós podemos aplicar a consistência eventual A replicação de dados ou usar o event source Então aqui é sempre bom considerar questões como a consistência dos dados A latência, a escalabilidade, a tolerância às falhas Quando nós vamos implementar essa sincronização entre os bancos de dados No nosso caso nós estamos usando um banco de dados só Que é o banco de dados MySQL Então antes de iniciar a implementação das consultas Eu vou fazer uma otimização no código que foi usado para criar os comandos Então eu vou abrir aqui o nosso projeto Então nós estamos implementando aqui os comandos no projeto Application E aqui criamos uma pasta Members, uma pasta Command e aqui criamos três comandos Observe aqui que quando criamos o comando Create Member Command Então aqui nós estamos otimizando e juntando aqui o comand com o seu handler Então observe que aqui eu estou definindo os parâmetros que eu preciso para criar um membro Então eu fiz isso aqui neste comando E quando eu implementei aqui o update Member Eu também tive que passar os parâmetros para atualizar um membro Então para atualizar um membro eu vou precisar do ID e de todas as demais informações E para criar um membro eu não preciso do ID Só as outras informações Então aqui eu tenho esse código aqui em Create Member e em Update Member Que está duplicado Eu posso otimizar isso aí Então como que eu vou fazer? Eu vou fazer assim Eu vou criar uma classe abstrata que eu vou chamar Member Command Base Que vai implementar a interface e Request Member Então aqui essa interface aqui ela é usada no padrão Mediator para representar um request e uma resposta No caso aqui eu estou definindo um request cuja operação de retorno vai me retornar um membro E estou definindo os dados, olha Isso no caso aqui são propriedades FirstName, LastName, Gender, Email e XActive Justamente as informações que eu tenho duplicada nos comandos Aí eu vou remover esses parâmetros dos comandos que foram criados E o Update Member Command vai herdar de Member Command Base E o Create Member Command também Então eu vou ter esse cenário As minhas classes Update Member Command e Create Member Command vão herdar da classe abstrata Member Command Base E aí eu vou poder remover o código duplicado Então vamos fazer essa implementação Para simplificar eu vou criar aqui mesmo na pasta Command Primeiro a classe abstrata que eu vou chamar de Member Command Base Então ela vai implementar a interface e Request Então aqui eu vou precisar incluir uma referência ao Mediator E a minha entidade Member Isso aqui é o retorno que eu espero Aqui ela vai ser pública E aqui eu vou definir as propriedades comuns que eu vou querer remover Então agora olha, essa classe aqui ela tem que ser uma classe abstrata Então é uma classe base né Então agora eu posso vir aqui em Create Member Command Ela vai herdar de Member Command Base Então ela não precisa mais dessas informações que ela está herdando de Command Member Command Base Vou fazer isso aqui no comando Create Member Command e no Update Member Command Member Command Base e aqui eu vou remover esse código aqui Essa aqui é uma otimização simples, mas é sempre bom não ter código duplicado Então ficou mais enxuto aqui o meu comando Pronto, então com isso nós ajustamos os comandos Eu vou fechar aqui a implementação e agora nós podemos iniciar a implementação das consultas Então a primeira coisa que eu vou fazer é identificar as consultas que eu preciso criar E depois eu vou criar as consultas Eu já mostrei que nós podemos identificar as consultas através da API REST Então por exemplo, o Zerbos HTTP GET No nosso caso, no nosso controlador Members Controllers Ele tem dois endpoints que usam HTTP GET O que retorna os membros, GET Members E o que retorna um membro pelo seu ID, que é o GET Member Então aqui são duas consultas que eu vou ter que implementar Feito isso, nós vamos criar as classes de consultas Definindo a operação de consulta No nosso caso aqui eu iria criar um GET Members Query Para retornar todos os membros e GET Member by ID Query E depois eu iria implementar os manipuladores de consulta Posso fazer isso separado, mas eu vou usar a mesma lógica que eu usei em comandos Vou criar os manipuladores de consulta junto na classe de comando GET Members Query vai conter o seu manipulador Então isso que eu vou fazer, nós vamos criar duas consultas Onde vamos criar apenas uma classe de consulta Que já vai conter o seu manipulador Da mesma forma que fizemos na implementação dos comandos Eu estou fazendo isso para otimizar o código Se você quiser implementar separadamente, você pode fazer Feito isso, basta nós fazermos os ajustes no controlador Usar o mediator para expor a consulta que nós vamos criar para a nossa API Então continuando, nós vamos usar o Dapper para otimizar as consultas E para fazer isso, eu vou ter que incluir o pacote no GET Dapper no projeto Infrastructure E também vou ter que fazer o seguinte Eu vou ter que fazer uma implementação de um repositório para usar o Dapper Porque o repositório que eu implementei, ele está usando o Entity Framework Core Então para separar as responsabilidades, eu vou criar uma interface no projeto Domain Que eu vou chamar emMemberDapperRepository Que vai ter o contrato para implementar as duas consultas GetMembers, GetMemberById Que vai me retornar uma lista de membros e um membro pelo seu ID Então eu vou retornar aqui o nosso projeto Vou fazer o seguinte Vou vir aqui no projeto Domain Aqui em Abstractions E eu vou implementar a interface aqui Add New Item Vou selecionar a opção aqui Interface E vou informar o nome E-MemberDapperRepository Aqui ela é pública, essa interface E ela vai conter o contrato Que vai definir as operações para retornar todos os membros e um membro pelo ID Então eu estou definindo aqui Usando a classe Task Indicando que são operações assíncronas Feito isso, eu posso fazer a implementação aqui no projeto Infrastructure Então para isso eu vou incluir aqui o Dapper Nesse projeto, no projeto Infrastructure Vou fechar aqui E agora no projeto Infrastructure Eu vou fazer assim Vou clicar com o botão direito Manejo no Get Packages Vou vir aqui em Browse Vou selecionar o pacote do Dapper Vou marcar aqui o Dapper Vou usar a última versão estável E vou instalar Vou aplicar Pronto Então agora aqui em Repositories Eu vou fazer a implementação Vou selecionar a opção Project Add Class E vou implementar o meu repositório Então o código que eu vou utilizar para implementar esse repositório Na classe Member Dapper Repository Na camada Infrastructure Vai ser esse aqui Então observe que aqui Eu estou definindo aqui A classe que está implementando a minha interface E no início eu estou definindo um campo privado Que eu chamei Underline DB Connection Que representa uma conexão com o banco de dados E estou fazendo a injeção, olha Dessa interface no construtor da minha classe Então essa interface IDB Connection Ela representa uma conexão genérica com o banco de dados Ela faz parte do namespace system data Que é uma parte do framework da plataforma .NET Para acessar dados Então essa interface Ela vai definir métodos para abrir Fechar conexões com o banco de dados Executar comandos SQL Recuperar resultados Então a principal finalidade de IDB Connection É abstrair a lógica de conexão com o banco de dados Permitindo que diferentes provedores de banco de dados Forneçam implementações específicas Forneçam implementações específicas Aqui eu estou usando uma SQL Poderia usar o SQL Server, o SQLite Qualquer banco de dados que tenha um provedor Com uma implementação para IDB Connection A seguir eu estou definindo dois métodos GetMembers Estou definindo uma consulta SQL Select asterisco from members Que é a minha tabela members E aqui eu estou usando a instância UnderlineDB Connection Que representa a minha conexão E estou usando aqui QueryAsync QueryAsync vai executar uma consulta SQL Do banco de dados E mapear os resultados Para objetos do tipo member No meu caso aqui Ele vai retornar uma lista de membros Inumerable de member E estou criando outro método GetMemberById Passando o ID São métodos assíncronos Está vendo? AsyncTask E aqui eu estou definindo uma consulta SQL Select asterisco from Da minha tabela members Estou usando aqui um filtro where Quando o ID tem que ser igual ao ID Que eu estou passando Então ele vai filtrar Usando essa consulta E vai usar a instância UnderlineDB Connection E chamar o método QueryFirstOrDefaultAsync Que é parecido com o QueryAsync Mas vai retornar apenas O primeiro resultado da consulta Ou se ele não encontrar Ele vai retornar um NULL Então essa é a implementação Do nosso repositório para o Dapper Usando esse código Então retornando aqui Eu vou definir A classe concreta MemberDapperRepository Ela vai implementar A interface E MemberDapperRepository Que foi definida lá em Abstractions em Domain Ela vai ser pública Então eu vou injetar Uma instância De IDB Connection Gerar o construtor Injetando a instância E a seguir Vou criar dois métodos Posso implementá-los aqui Implemento interface GetMemberById Que vai usar Esse código aqui E GetMembers Que vai usar Este código aqui Que eu já expliquei Então aqui A nossa interface Foi implementada Aqui o compilador Está indicando Que aqui pode ocorrer Uma possível referência Nula Se ele não encontrar O membro Por esse ID Vai retornar um NULL Então está implementado Aqui o nosso repositório E agora Eu preciso Registrar os serviços Do repositório E do Dapper No projeto Crosscuting Então eu vou lá Na classe Dependency Injection No método Add Infrastructure Que é um método estático E eu vou registrar O serviço Do IDB Connection Que representa A minha conexão Para isso eu vou usar O tempo de vida AddSync Então com isso Eu posso usar Uma única instância De IDB Connection Que será criada E compartilhada Com toda a minha aplicação Observe Que eu estou criando Uma instância De MySQL Connection Obtendo a string De conexão Definida No arquivo AppSettings.js Abrindo a conexão E retornando E a seguir Estou registrando O serviço do repositório E Member Dapper Repository Quando eu solicitar Ele vai me dar Aqui uma instância De Member Dapper Repository Onde está a minha implementação Tempo de vida AddSync Então é isso Que eu vou fazer agora Vou retornar Para o nosso projeto Vou vir aqui No projeto Crosscuting Na classe Dependency Injection Aqui eu vou definir O registro Do IDB Connection Logo após o registro Do serviço Do contexto Então observe Que eu estou usando Aqui o serviço Do Entity Framework Corpus Comandos E aqui Para as consultas E também Tenho que registrar Aqui E Member Dapper Repository Member Dapper Repository Então registrei A minha conexão Usando Dapper E registrei O serviço Do repositório Então agora Olha Eu tenho tudo pronto Para criar as consultas Então vou retornar Aqui O projeto Application Na pasta Queries Então Eu vou criar A primeira consulta Get Members Query Vou usar esse código Olha Recordando A classe Get Members Query Está implementando A interface Do Mediator E Request E Enumerable De Membro É o retorno Do Request Que eu espero Aqui Desta consulta Então a classe Get Members Query É o manipulador É o manipulador Da consulta E ele é responsável Por manipular O Request De Get Members Query Então ela implementa A interface Request Handler Do Mediator E aqui Eu espero retornar Uma lista De Membros Então o manipulador Para o meu Request Da consulta Get Members Query Retorna Uma coleção De Membros Então aqui Eu estou injetando Uma instância Do meu repositório No construtor Olha Fazendo a injeção De dependência E aqui No método Handle Que é chamado Quando a consulta For executada Ele está sendo responsável Por manipular A lógica da consulta Eu uso a instância Do repositório E chamo o método Get Members Que eu implementei Obtenho os membros E retorno Então vamos aqui Criar aqui Nessa pasta Query Uma classe Que eu vou chamar De Get Members Query Então eu já vou Definir o código Aqui Para ganhar tempo Então está aqui Estou implementando O Handler Com o comando Ao invés de implementar Separado E está aqui O código Que eu acabei De explicar A seguir Eu vou implementar A outra consulta Que eu vou chamar De Get Member By ID Query É a mesma coisa Aqui a única diferença É que eu tenho Que passar um parâmetro Que é o ID Do membro Que eu vou usar Aqui no manipulador Quando eu definir O Handler Eu vou usar esse ID Chamar o método Get Member By ID E retornar Um membro Pelo ID informado O restante É tudo igual Injeto o repositório No construtor E aqui Estou implementando A interface request Retornando o membro Essa interface do mediator E request handler Retornando o membro Então retornando aqui Eu vou fechar Salvar Continuando aqui Na pasta queries Vou criar A outra consulta Vou vir em project Add class O nome dela vai ser Get Member By ID Query Então aqui O código é bem parecido E eu estou copiando E encolando Para ganhar tempo Então está aqui As nossas duas consultas Implementadas Vou salvar Agora eu posso Retornar aqui No projeto API No meu controlador E eu posso fazer A implementação Então eu vou implementar As consultas Vou usar a mesma lógica Da implementação Do comando Eu estou injetando Nesse controlador Uma instância de mediator No consultor Que eu vou usar Para enviar os comandos Expondo-os Na nossa API E a seguir Começando com O método Action Get Members É uma HTTP Get É assíncrono Eu estou chamando Get Members Crio uma instância Da minha consulta Usa a instância De mediator Do objeto Underline Mediator E envio a consulta Get Members Query Para o manipulador Get Members Query Que está definindo Na mesma classe De consulta Que vai executar A lógica E retornar Aqui os membros No caso aqui Uma lista De membros Então observe que Quando eu uso O mediator Eu preciso criar Uma instância Da classe De request Que é a minha consulta Para encapsular Os parâmetros Necessários Para a execução Da consulta Então esse new Aqui se pode estranhar Mas é assim que funciona A implementação Do mediator Essa seria Get Members E a outra consulta Get Member by ID A única diferença É que eu tenho Que definir aqui Um HTTP GET Definindo aqui O parâmetro Que eu vou passar Método assíncrono Get Member Recebe o ID Crio instância Da minha consulta Get Member by ID Query Passo o ID Que eu recebi aqui Como parâmetro E uso o mediator E dou um send E passo a consulta Então aqui Se member For diferente de new Ele vai retornar Um ok E um membro Se não Ele vai retornar Um not found Member not found E aqui eu continuo Usando a instância De mediator Para enviar a consulta Get Member by ID Query Para o manipulador Que está definindo Na mesma classe Então vamos fazer Essas implementações Aqui ó Vou vir aqui ó Get Member né Esse Get Member Aqui ó É aquele Get Member Que eu usei Usando a instância De unit of work Então eu vou remover Essa implementação Que agora Eu não vou precisar Mais dela Vou usar só A implementação Do mediator Então ó Esse erro Que está dando Aqui no Create Member Vai sumir agora né Então eu vou implementar O HTTP Get Para retornar Todos os membros Get Members E o outro HTTP Get Que vai retornar Um membro Pelo ID Get Member Passando o ID Então agora olha O erro aqui sumiu Porque agora Eu já implementei O método Action Get Member O endpoint né Get Member Que retorna um membro Pelo ID Então olha Eu vou fechar Toda a implementação Que eu fiz aqui Vamos dar um rebuild Vim na nossa solution Aqui ó Ver se tem algum erro né De sintaxe Olha aqui ó Nenhum erro Então olha Eu vou executar E nós vamos ver aqui Na interface do Swag Os Endpoints Com os comandos E as consultas Implementados Usando o padrão CQRS Então está aqui ó A nossa API GetPost O get que retornam Os membros Pelo ID né O que atualiza E o que exclui Então ó Vamos iniciar Retornando dados Do nosso Nossa base de dados Eu tenho alguns dados Aqui ó Que eu andei fazendo o teste Então eu tenho aqui O ID 1 2 3 E o ID 7 né Vamos então Obter um membro Pelo ID Vou colocar o ID 7 Que eu sei que existe Vou dar um execute Olha aqui ó O ID 7 Está sendo retornado Vamos atualizar Os dados aqui ó Amanda Silveira Fimeio Amanda Arroba E-mail .com ID 7 Então olha Eu vou vir aqui ó No put Vou dar um tryout Tenho que informar O ID aqui E aqui ó Vou colocar Amanda alterada Só pra mim Saber que eu alterei Silveira alterada Gênero Fimeio Vou deixar o mesmo né E-mail Vou colocar aqui ó Amanda Arroba Alterado .com É ativo O ID aqui Tem que formar o mesmo ID 7 Então eu vou testar o put Vou mandar executar Olha aqui ó Ele me retornou Amanda alterada Silveira alterada Amanda Arroba alterado .com Então se eu der um Get Members By ID Retornar os dados da Amanda Com ID 7 Olha aqui ó Os dados foram alterados Então agora eu vou excluir Esse membro Vou dar um tryout ID 7 Vou mandar executar Olha aqui ó Ele me retornou Status code 200 Ele me retornou aqui O membro que foi alterado Então se eu der um Get Members Aqui ó Manda executar Note que eu tenho aqui ó A Gênes O Elvis E o Frank Não tenho mais a Amanda Tá vendo? Tenho ID 1 1, 2, 3 Pra concluir Vou vir aqui ó E vou incluir aqui ó Um membro Vou colocar aqui ó Maria Santos Female Email Maria Arroba Test.com Ativo o true Vou clicar em executar Olha aqui ó Ele me criou Com ID 8 Tá vendo? E se eu dar um Get aqui ó Eu vou executar Agora eu tenho ó A Maria com ID 8 Além dos 3 que eu já tinha Inicialmente Então olha Com isso Temos implementado aqui Os comandos Post, Post e Delete E as consultas Get Members Get Members Bar ID Então na próxima semana Nós vamos mostrar Como realizar validações E notificações Com o CQRS Então até a próxima semana Se Deus quiser